Oi gente, tudo bem? Juntando aqui meu cabelo Tudo bem com vocês? Minha blusitinha Gente, hoje Oi você, vídeo de vlog aqui no canal Sendo que ontem foi meu aniversário A Tio e me deu uma câmera, uma polaroide E eu gostei muito E assim gente Eu tirei um monte de fotos Com a polaroide nova que a Tio e me deu Também o presente que as minhas me deram Foi um monte gente Que eu ganhei Ganhei um negocinho da Jong Jong Da Che Young também, que elas compraram pra mim Elas das juntas E faltou só na Mina E da Sana E gente, hoje eu vou sair Que hoje eu vou fazer coisas Vou fazer compra Que eu tenho que fazer um negocinho pra poder colocar Os meus adesivos Kawaii que eu tenho aqui na minha casa No meu apartamento, né? Aí gente Vocês vão acompanhar tudo Isso comigo, né? Prevendo aqui meu cabelo Que tá difícil, gente Eu soltar meu cabelo, né? Porque eu estive cortando meu cabelo Porque eu tinha clipe Então assim Não tinha muita coisa, né? No clipe Mas Há muito tempo Eu não corto meu cabelo Eu só cortei Só quando eu era pequena E também Eu só cortei Quando também Eu era adolescente Porque eu tava na faculdade Então assim Foi muito difícil, né? Eu ficar com meu cabelo grande Pelo amor de Deus Era muito Gente Meu cabelo era desse tamanho Uma coisa que eu tenho que falar É que Estou muito com fome Então acho que eu vou comer E também Vou Brincar com meu cachorro E mostrar meu quarto pra vocês E as coisas que eu ganhei das meninas E também Os ursos Que eu tenho aqui na minha casa Ai meu Deus Tô cansada Mas então, gente O presente Que a Tia me deu Eu amei, né? Gostei Veja que minha franja tá boa Se tiver boa Me fale aqui nos comentários, tá? Então assim Tchau, gente Gente, voltei Fui trocar Eu fui tomar meu banho Fui vestir meu pijama Né? Tô com o meu colar Gente E eu vou mostrar pra vocês Tudo aqui no meu quarto, tá? Então se prepare Fazer spoiler Vou ler aqui no meu quarto Tem coisa, gente Que eu tinha Até quando 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 tinha a pandemia, né? Quando a gente tava Nos shows, né? Eu ganhei um monte de coisa E Eu tô amando muito, gente Ganhar coisa assim Das meninas Porque assim Elas fazem tudo que eu quero, né? Porque são 24 horas As meninas fazendo coisas pra mim, né? Que a gente tava Fazendo, né? Só que a gente parou Porque as meninas Tavam muito enroladas Com o ensaio da Momo Que ela tava tendo, né? E era Muito difícil, né? A Momo Vim pra cá Com a gente Fazendo 24 horas, né? Ou não? Ai, não me lembro Acho que ela tava Será? Falar pra Sana depois Mas eu acho que ela tava Porque ela tava Muito ocupada, né? Com as coisas Também, gente Eu ganhei um bichinho Da Che Young Que eu ganhei dela Ó, gente Quer dizer Que eu comprei, né? Não foi ela que me deu, não Uma vitamina Que eu comprei, ó Hum É bom Prova-nos um pouquinho Gente Eu Gente Eu fiz a minha franja E parece que ela tá horrível E eu tô com Eu acho que Eu vou tirar aqui meus cílios Gente Daqui são cílios Tá falso Ó Que é só tirar Não tá focando Ó, gente Tira rapidinho Agora eu vou tirar do outro lado Ó Ó, gente Do outro lado O Antes E o depois Antes E o depois Hum Meu olho Gente E é fácil de tirar, né? Só tirar com a mão Aqui, gente Meus cílios Mas Mas Daqui é cílio falso, né? Se fosse meu cílio de verdade Você teria ter reclamado aí nos comentários Ó Só tirar assim, ó E aqui, ó Agora, gente Cadê? Trouxe? Não, mas eu trouxe Ela não trouxe? Ah, tá Você vai cá Tá aqui? Tá Não Mas tá lá na J.O.I.P., gente Tô aqui com a Momo Dando a prazer Ela Porque ela não foi No vídeo Gente Aqui, ó Que eu ganhei da Dio Ai, meu Deus Ó, gente Tira essas coisas daqui Ó, gente O quadro que eu ganhei da Sana E O negocinho que eu ganhei da Dio, ó Daqui é uma laparina Que tem Solta, é Uns confetes aí Que tem Uma fada E um unicórnio No jardim Ó, gente Que fofo Eu amei Ó, gente Também Eu ganhei da minha mãe Foi esse quadro Ó Que sou eu No Que foi no MV E ela Minha mãe, gente Ó No primeiro sou eu E no segundo É minha mãe Ó Ó, eu E a minha mãe Tá, minha mãe, gente Essa daqui é minha mãe Ó Que eu tava usando a mesma roupa que ela Eu Cive Entendeu, gente Que sou eu e minha mãe Tá, porque eu tava usando a mesma roupa do clipe Que ela, né Pra poder combinar com o vestido que a minha mãe tava usando E a Tia E o Ó, gente Meu docinho Que eu ganhei da Ah, meu Deus Da Jongion E da Daryon Esse daqui eu ganhei da Da Jongion Esse daqui eu ganhei da Daryon Gente, eu amo urso Então eu tenho Mais ou menos Um monte de urso Né E aqui atrás tem um álbum O álbum novo do Tia Que eu ganhei Do Daryon Não sei do Daryon Não sei se é meu Ó, gente Daqui a minha caixinha Que eu decorei, né Que, gente Não foi eu que decorei, tá Foi a Sana Que decorou pra mim Ela colocou a Sailor Moon A Barbie Eu e um coelhinho Né Ó, gente Tá focando? Não, não focou, né E também eu ganhei uma Também, gente Essa foto aqui, gente Ela é da Polaroid, tá Que a Tia Que a Tia me deu Meus batons Que eu ganhei E a Polaroid Isso daqui é a foto da Polaroid Né Que eu Aqui tá os M&M Que a minha irmã me deu Pra eu poder comer Uma maçã Que tem um M&M, gente Dentro, ó Né Vou deixar aqui Pra eu poder comer Mais tarde Né E também E daqui, gente É o Ted Que é do filme Ted Que eu ganhei do meu pai Ó Ganhei do meu pai Da minha mãe E esse urso, gente Gente, ele é muito fofo Eu amei esse urso E também, gente Vou mostrar outra coisa Daqui é meu celular, ó E tá um ursinho Que é um paçoca Tá, gente De ursinho Ó Que é pra combinar com o Ted Vou colocar pra vocês verem, ó Ai, meu Deus Ó, gente Não é parecido? É parecido, né, gente? É muito parecido Hum Hum Ah Ah B De volta Já mostrei tudo, né, gente? Agora eu vou mostrar mais outra coisa Ó Meu tapete de urso E aqui, gente Nessa Nessa embalagem Tem meus adesivos Kawai Que ainda vou comprar mais, ó Ó Ó, gente Ó, meu Deus Que é o Misericórdia Que é o Turo Peraí, gente Vou pegar aqui rapidão Ó, gente Esse daqui É meu adesivo de feliz, ó De Mode de feliz, né? Daqui É meu adesivo de De skill Daqui de Ah, meu Deus Qual é o nome desse negócio? É De onça Tigre Ah, de tigre Do tigrão Ainda vou comprar mais, gente Desse daqui Que eu vou ir lá pra uma lojinha Onde eu compro meus adesivos Desse daqui mesmo Que eu vou comprar uma caixa E vou colocar meus adesivos dentro Tem mais Peraí Caiu, ó Daqui É meu de Happy Birthday Happy Birthday Tem outro de unicórnio Não sei nem por que Comprar esse daqui Ó, gente Ainda vou comprar Mais desse daqui Ó, igual Desse daqui E mais desse daqui, ó Pra poder Eu vou também Vou comprar um negocinho Pra poder fazer uma caixa Pra colocar Os meus adesivos Dentro Né? Ó, gente O daqui Eu comprei Esse daqui Foi o Tui Que me deu Ontem Ó, gente Tietando aqui A minha franja, né Tietando a minha franja Com esse negócio aqui Que eu tô parecendo É a Dona Florinda Oi, gente Voltei Ó, misericórdia Eu vou sair Né? Que eu tenho que ir lá Pra loja Que eu tive que ir Falando pra vocês, né? Que eu ia sair Que eu ia pra uma loja Que eu tinha que comprar Os adesivos E a minha caixinha Pra poder colocar dentro Que eu vou fazer, gente Sei que vocês estão estranhando, né? Que eu que vou fazer Essa caixa Mas Já já quando eu for Eu vou mostrar pra vocês, tá? E vamos Simbora, né? Gente, cheguei Ó, tá aqui E já encontrei um monte, né? Ó, gente Esse daqui eu vou levar Ó, esse daqui Nossa, esse é uma cabra Isso daqui É uma cabra isso daqui? Ó, gente É um papel Que eu vou fazer Minha caixa Tá esperando aqui Um bem bonitinho Isso daqui que tem País Isso daqui que tem Letra Ah, eu gostei Isso daqui Gente, esse tô Eu tô voltando pra casa Já comprei tudo Ah, quando eu cheguei em casa Eu mostro pra vocês, tá? Que eu me esqueci de gravar Eu tava cansada Não consigo gravar nada Tem um sinal Meu Deus Minha bochecha É horrível E eu acho que eu vou pintar Meu cabelo Gente Ó, meu Deus Gente, é bonitinho isso daqui, né? A gente tira foto muito As meninas Que contem assim Esse céu Filho Vem cá Minha, minha Coisa fofa Meu Deus Meu Deus Mas é muito peludinho Dá comida aqui pra ele A ração dele, gente É pouquinha, tá? Que é pra não gastar muito Meu Deus Dá a pata É Outra pata Senta Não ligou Gente Ele é muito Senta Dá a pata Deita Dá a pata Isso Gente Voltei Que eu tava Procurando Isso daqui Ó Que eu tenho que fazer Então bora lá Ó, gente Comprei esse daqui De bicicleta Ó Que eu vou fazer a caixa Gente, não vou poder olhar A câmera Porque senão Eu vou errar, tá? Então vocês vão ficar Só olhando, tá? Mas eu não vou falar Vou falar só um pouquinho Pra poder Eu não falar muito E não olhar pra câmera Senão eu vou errar, tá? Então tá Bora lá Então eu tenho que fazer Isso daqui, gente Porque se eu fazer amanhã Não vai dar Então bora lá, gente Que eu tenho que fazer Isso daqui E se eu falar muito Eu vou errar Como eu acabei de falar Pra vocês, né? Ó, gente Tá aqui a caixa Eu já tinha caixa, né? Ó, meu Deus Gente, acho que eu tô indo rápido, né? Acho que tá indo Gente, tá indo rápido Porque Porque senão Vai demorar muito o vídeo Eita Pega agora a fita Deixa aqui Pra deixar aqui Tá Pegar mais outra E Pronto Consegui, gente Olha Fiz a caixa Gente, agora eu vou Pegar meus adesivos Aqui, ó Que eu comprei Pegar tudo que eu preciso Aqui No meu estojo No meu corretivo De cenoura Gente, consegui Ó Tá aqui, ó Botei Aí agora Falta só colocar meus adesivos Dentro Né? Tchau, gente Até a próxima Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL